Fala aí galera, beleza? Voltando aí com mais um vídeo Bom galera, eu trago pra vocês aqui uma partida muito insana, tá? Vou deixar o loadout de fundo aí com a LC10 galera, a nova SMG aí que tá muito destruidora pro Warzone, tá? Eu achei ela bem parecida aí no estilo da Mach 10, eu tô curtindo muito essa arma, tô usando ela bastante, tá? Vou passar aqui o loadout que eu tô usando e também a AUG galera, vocês sabem que tá super quebrada, né? A do Cold War, né? Então também vou deixar o loadout que eu usei dela, tá? Então super forte. Bom, primeiramente aqui pra LC10 galera, eu tô usando aqui Supressor de agência, né? Que é o último, padrão, o supressor voltou com tudo aí Cano, tô jogando com o último Munição, tô usando aqui a quarta galera de 55 balas, tá? Aqui tem mais bala pra ela Tô usando galera um laser diferente, tá? O terceiro laser, que ele dá aqui pra gente alcance de dano e maior precisão de tiro livre, tá? Aqui o laser, né? O 5MW tá tirando ali um pouco de tempo pra você mirar, né? Então eu realmente não tô curtindo muito isso Tô curtindo muito esse terceiro laser aqui, tá? Então não é o caso do laser, né? É uma lanterna, né? Mas enfim, tô curtindo muito esse aqui Tô também galera, usando a última coronha, tá? Porque te dá ali aquela velocidade de movimento E também tira ali aquele seu atraso, né? Pra você atirar quando você tiver Assim que você para de correr, né? Então você não tem aquele delayzinho ali que pode te prejudicar muito Bom galera, eu não tô usando acoplamento, tá? Como vocês já viram Então esse aqui é o loadout que eu tô usando Tô achando bem de boa pra controlar ela Não tô vendo necessidade de usar acoplamento, beleza? E pra AUG aqui galera Tô usando o cano O titânio Que é o que dá mais cadência aqui É o mesmo que eu uso na FAD, tá? Tô usando aqui também na AUG Boca Silenciador de ação Padrãozão, né? Acoplamento Penúltimo O cumprimento de agente de campo, tá? Daí controle de recuo horizontal e vertical Munição Tô usando a última aqui 54 balas, tá? Tem essa aqui também, mas enfim Eu uso essa daqui que eu acho que é a melhor que tem, né? E a lente galera Tô usando a Axial Arms, tá? A mesma da FAD Com essa retícula Aqui galera Tiro mortal Bom pessoal, então é isso daí Espero que vocês curtam a gameplay, tá? Gameplayzinha Ficou show de bola A LC10 tá muito insana A AUG também Tô achando esse combo aqui excelente Powerzone E enfim galera Não se esqueçam de avaliar o vídeo, tá? Se inscreve no canal Um grande abraço pra todos Valeu, falou Fui Ah, sim Meu Deus Mano, cê tá perto Meu Deus Meu Deus Que importa é pegar a lupa Que importa é pegar a lupa, véi Peguei, peguei, peguei Mano, tá um Boa, boa, boa Peguei a lupa Ah, tem outro Era outro time, meu Deus Tem cara embaixo atrás de tu? Mano, só falta um Eu acho Se parou o cara que tava aqui embaixo Ele foi dele, ele foi dele Um derrubado, um derrubado Nice Na casa aí Peguei, peguei, peguei Estunei um cara Tem outro Falta um aí Pegou Ó Jesus Caralho Caixa munição Tem mochila aqui, guys Caralho A OG, véi De longe, não dá isso Ó, o cara Tem um blader Tá, um caiu na caixa Tem quatro caras aqui Quatro caras ali, guys Verde Não dá pra gente ir de helicóptero, hein Vai ficar no estádio Tem cara na loja ali também Que eu marquei, ó Tipo, mano, mantime o inteiro solo ali, véi Naquela loja, que essa que eu marquei Põe de helicóptero lá, véi Bem troncos ali, aqueles caras, véi Ó o cara no Gulag aqui, véi Mantive orbital, mantive orbital Ah, véi, eu vou lá, mano É o B1 Ó, uma esquerda ali Cima do banco, dois caras Tá me spamando Eu tô levando do verde Verde? Quebrei o shield do verde Eu vou tentar pousar no verde aqui Aí ele pulou, 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 pulou Cuidado do banco, véi Tá revivendo banco Tá, tá querendo em mim, véi Ai, é osso Tem cara aqui dentro, guys Aqui dentro, na rua Acabou, acabou de pingar Foi um Foi outro E aí, mano, aqui tem muito não? Meu Deus Não Peraí, peraí, peraí Ah, não, é teu vez ou não? É teu vez É que atrás, que atrás, que atrás Caralho Caralho Rapaz Tá um tiro Não É o último, é o último Não, peraí É o último? Acho que é o último Tem mais um time aqui do lado Nossa, velho Foi Mais um comigo, grati Mais um comigo, grati Não Tirei o escudo Sem shield Nice Nice Atrás de mim ainda Psicopata, véi Estudei, estudei Esse lixo Nossa, desgraçado, véi Nice Mano, era tanto Era o lezer do Augusto Era o lezer do cara Que eu não sabia quem era quem, véi Caralho Quanto cara aqui, véi Preciso ajudar Imediatamente Entender Tem um time inteiro com o Pira Um sem shield Outro derrubado Nice, nice Foi o outro aí Tem mais um correu Um correu Tá ali O outro correu Foi fora Azul Time derrubado aí, velho Porra Time derrubado no cara aí Augusto outro, eu acho Nice O último correu azul Tá ali no revê ali, ó Tá azul, tá azul Foi, foi, foi Tem cara verde, né, guys Ó o verde aí, ó Mano, não dá pra trocar de arma, véi Tô sem o wall out Uma caçada Ó, já vi, já vi Derrubbei um banco Foi um banco É em cima do museu aqui? É um banco, sei lá Não, eu derrubi um na loja do banco Tá, a gente tá na loja Na loja? Tá na loja o corpo do cara aí, ó Desceu um, desceu um Desceu no outro, desceu no outro Ó Tá em cima desse prédio aqui, pera Tá, peraí Não, mano, tem cara mais perto, véi Derrubbei um, derrubbei um Na loja, na loja, na loja Tem mais, tem mais Tem mais na loja Peraí Chega mais perto aí, véi A gente tá muito longe Em cima do coisa aqui, ó Cuidado, presta atenção aí Aqui do... Mais perto aqui Comigo, comigo Amor, o casucão aqui Meu Deus, vamos Mais um, cara aqui Mais um, cara aqui Tô vazando Tô fugindo de um time aqui Mano, corre, 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 corre Velho, destruí muito o cara aqui Mano, tem um time ali na direita Não vai Sim, véi Opa, eu tomei, tomei, tomei Esquerda, 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 esquerda Calma aí, calma aí Calma aí Respira aí, calma aí Obrigado, nice, nice Tem placa? Tô sem nenhuma Tô de placa Peraí, véi Tá, bora Peraí, peraí Eu tenho... Eu peito isso aqui, ó Direita, 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 direita Azul, azul, azul Tô vendo nada Eu não consegui ver também Tô vendo nada, véi Cadu cigarro, véi Caralho, véi Pegue essa placa aqui, peraí Porra, peraí Cara, você pegou de volta Ok Tô vendo Tô vendo Nice, nice Só dropar, nice Esse cara tem placa, véi Vou dropar aqui, ó Tem placa, tem placa Placa Tem cara roxa Eu vi, eu vi Tá bem no vidro No vidro O cara do peste tá mirando a gente, viu? Dois caras Eu deixei um sem escudo, velho Na delega, na janela Foi, 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 foi Foi, nice Ô, porra, viado Sem escudo na janela Derrubei outro, pira, pira Derrubei outro lá na janela Derrubei outra janela O roxo Tô me lendo, tô me lendo Pulou, pulou Derrubei um Pira, que tá aí Mais um, mais um, mais um, mais um, pira Nice Caiu três caras Acho que em cima do bagulho aqui, velho É minha sem tex, minha sem tex Derrubei, derrubei Três, três, três Rio, 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 rio Aqui atrás, aqui atrás, rio, guys Esquerda, esquerda Azul, assim, azul, 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 sim, sim Derrubei um, derrubei um Derrubei outro Derrubei um, ultimo, ultimo, ultimo Atrás, tá em cima, tá em cima Tá em cima, tá em cima O cara de coroa Oi, derrubei Mano, tô sem placa, velho Eu tenho pira, eu tenho pira Tô indo nath, tô indo nath Eu tô muito de boa aqui Mano, tem uns caras aí, nega Você concentra aí Ataca aérea, ataca aérea Cuidado, ataca aérea Ataca aérea, ataca aérea Ataca aérea de vocês aí, ó Mano, tem três caras lá Três que tá lá em cima, velho Aqui em cima do negócio Derrubei dois Eu tô safe, tô safe Nossa, tem dois aqui dentro, guys Alguém tem plate, velho Que eu tô sem nada Tem cara em cima, cuidado Olha em cima Tem dois ali dentro Onde eu marquei Uou, uou, eu te expio Eu vou pelo gás aqui, velho Tô com a máscara dourada Foda-se Peguei, 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 peguei É em cima aqui, é em cima aqui Eu bem? Tá Tô olhando, tô olhando Pira embaixo, embaixo, embaixo Tô vendo a minha frente aqui, ó Porra Nice, vamo Cara, é da onde eu tô aqui, cara?